Olá Ana, adoro vocês, um beijo para toda a família. O relato que eu queria contar não tem nome, você pode ler tranquilo, se quiser falar o meu não tem problema. Me chamo fulana. Estávamos em um enterro do meu... Ó, o título é o carro da funerária, tá? Quando estávamos em um enterro do meu tio-avô, não me recordo em que cemitério porque já faz algum tempo. Quando estávamos indo embora, estávamos todos da família em pé, estávamos todos da família a pé, caminhando para o estacionamento. Vale lembrar que esse cemitério era novo, então tínhamos uma visão ampla do portão da saída. E ele não tinha aquelas lápides grandes, eram bem pequenas, não tinha cruzes, eram aquelas plaquinhas pequenas no chão. Por isso tinha uma visão bem limpa. Continuando. Quando passou um carro da funerária entre nós, perto de nós, fomos acompanhando esse carro com um olhar, quando de repente ele passa o portão e desaparece. Olhei para o meu pai, meu pai olhou para alguns familiares e alguns viram o que havia acabado de acontecer. Ficamos pasmos e nos perguntando, seria um carro fantasma? E o incrível era que tinha duas pessoas dentro dele. O carro foi para a sete além. Mas por que um carro da funerária fantasma, o cemitério era novo? Que legal. Deixa eu anotar aqui. E aí E aí E aí E aí